Boa tarde já a todos. Cumprimento a mesa em nome da presidente, senhorita Lucimar, meus colegas vereadores, os munícipes que nos assistem pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, hoje sempre digo aqui, venho nessa tribuna, e falo que o político, o vereador, ele é um servidor público. Ele está aqui para servir a população, e por isso, hoje eu vim aqui para prestar contas do que o nosso gabinete, das atividades que o nosso gabinete vem desenvolvendo. Pode pedir para a técnica já rodar as primeiras imagens? Quero começar mostrando o serviço de capina e limpeza que foi realizado às margens do córrego da Avenida Diogo Fontes, e também dentro desse córrego, no bairro Cidade Nova Jacareí. Recebemos os pedidos de vários moradores, encaminhamos esse pedido para a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, para fazer a realização desse serviço. O serviço foi realizado, e quero estar parabenizando os dois secretários, o Neko e a Rosana Vazquez, por ter atendido o nosso pedido. Ali mostramos a cópia do ofício que enviamos para a prefeitura, e o antes e depois. Outro pedido nosso foi para a manutenção, a técnica, se puder rodar de novo para a gente, na rua Marquês Tomás, no Jardim Marquês. Olha a confusão de fio que as empresas prestadoras de serviço deixaram nesse local. Não, desculpa. Aí foi no Jardim Marquês, na rua Marquês Tomás, as lâmpadas estavam queimadas, nós solicitamos à IDP que fizesse a manutenção das lâmpadas nesse local. Essa manutenção foi feita justamente para melhorar a segurança e a qualidade de vida dos munícipes que moram naquele lugar. Outro pedido que fizemos à prefeitura foi a manutenção da sinalização na Avenida Pereira Campos, no Jardim de São João. A sinalização do chão, incluindo as faixas de pedestres, estavam apagadas, prejudicando a organização dos veículos que trafegavam pelas ruas. A prefeitura já deu início à manutenção e quero aqui agradecer a agilidade da prefeitura por ter atendido o nosso pedido. Aqui a gente já percebe a diferença. Mais um serviço pedido e realizado pelo nosso gabinete. Outro pedido que fizemos, e quero pedir atenção especial do secretário de mobilidade urbana e do prefeito Isaías Santana, é quanto aos ônibus que passam no Jardim Califórnia. Hoje eles não entram mais no bairro, as mães, os idosos, têm dificuldade para descer ali na Estrada da Velha, na Geraldo Scavone, e têm que ir a pé para dentro do bairro. Então, estamos encaminhando esse pedido à JTU e ao prefeito que revisem isso. Volta a ser como antigamente, quando o ônibus passava por dentro do bairro. Eu, particularmente, acho um absurdo terem mudado isso e obrigar idosos, mulheres, crianças, descerem ali na beira da rodovia. Outro pedido que fizemos para a Secretaria de Meio Ambiente foi a manutenção ali no próximo ao córrego, que passa perto do supermercado de ali no São João. Os moradores nos queixaram muito ali da presença de animais pensonhentos naqueles lugares. Então, ainda estamos esperando que a prefeitura realize essa manutenção e tenho certeza que vou poder contar com a boa vontade. Esse serviço vai ser realizado o mais breve possível. Bom, também estivemos muito no bairro Nova Jacareí e lá eles solicitaram a manutenção dos cabos elétricos. As empresas que prestam serviço fizeram uma confusão na instalação. Queria que a técnica rodasse o vídeo para a gente escutar a reclamação do munícipe. Eu sou o Rodrigo Sanomão. Nós somos aqui do Nova Jacareí, queria que o senhor viesse ouvir o que está acontecendo aqui no Nova Jacareí. Foi uma mudança que a EDP Bandeirantes fez de poste para aumentar a energia elétrica, a voltagem da energia elétrica aqui no nosso bairro. Só que ela fez o serviço e deixou os cabos da telefônica, da rede da NET, tudo caído sobre o telhado dos moradores. Inclusive, o próprio rapaz da NET falou para mim que se molhar isso daqui não vai funcionar mais. Está perigoso pensar bater nele porque ele está no meio da calçada. Deixaram o serviço. Estamos querendo que o ponha ao lado oposto porque eles deixaram na calçada. Aqui nosso pedido. Quero reiterar aqui aos moradores do Nova Jacareí que já fizemos os pedidos para as empresas responsáveis. Esperamos que elas nos atendam e o serviço seja realizado o mais breve possível. Também tivemos no Jardim das Indústrias, no bairro Jardim das Indústrias, escutando os moradores. Se a técnica puder rodar o vídeo, vamos escutar agora uma amiga nossa, Joselene. Eu moro aqui mais de 30 anos e aqui nunca foi feito nada. Aqui todo mundo joga lixo. Aqui o povo não tem educação, não tem jeito. Aqui todo mundo joga lixo. Já limpou, a prefeitura já limpou, a Letropaulo já limpou. E a turma sempre vem. E é lixo orgânico. Se fosse lixo de pau, construção até que ia, mas é orgânico. Aqui é rota de fuga, de ladrão, porque até a polícia já veio aqui, já pegar ladrão aqui. Ali, eu tive que tirar o meu telhado, ele até está na frente, por causa que esconderijo de droga, de droga de traficante. Fica fumando a gente aqui, nesse pedacinho aqui. A mulher teve que fechar aqui, porque atrás da casa dela só fica viciado fumando droga, craque. Bom, quero comunicar à Jusilene que já fizemos o pedido, como colocamos ali, para pedir que a EDP Bandeirantes faça a limpeza daqueles terrenos. E também pedimos o aumento da ronda policial naquela região, para que a população se sinta mais segura. a gente sabe que lá a gente está enfrentando um índice grande de criminalidade e a gente precisa de um número maior de rondas extensivas naquela região. Também fiz um requerimento hoje à polícia militar, que não está aí, para que intensifique as rondas em frente ao Hospital São Francisco. A gente está tendo um grande número de assaltos, de carros roubados em frente ao hospital. A pessoa vai doente no hospital, vai visitar um ente querido no hospital, que às vezes está passando por uma dificuldade, e chega lá e cadê seu carro? A população sofrendo, a gente tem cobrado as autoridades responsáveis para que aumente o policiamento naquela região. Bom, outro assunto que eu quero abordar aqui é a CPI da Fundação Prolar. Quero aqui agradecer o vereador Abner, que é o relator dessa comissão, o Juarez, que é o membro, o Valmir, que sempre nos acompanha nas oitivas, o Luiz Flávio também está sempre presente. a CPI da Fundação Prolar que investiga um suposto desvio de quase um milhão e duzentos mil reais dos cofres públicos com superfaturamento e às vezes serviços até não realizados de capina, de limpeza e capinas de terrenos daquela autarquia. Esse dinheiro se desviado, ele prejudicou a vida de muitas famílias, porque a Fundação Prolar é ela que faz a construção de casas populares e legaliza os terrenos da nossa cidade. Chegamos num momento crucial dessa CPI, ontem fizemos uma força-tarefa enorme, convocamos as 70 empresas que prestaram serviço nesse período que está sendo investigado da Fundação Prolar e tivemos uma dessas 30 vieram e ouvindo nós chegamos a uma conclusão, muitas daquelas pessoas foram usadas como laranja. O próprio Fábio, que era o prestador, dono da empresa pró-técnica, ele reconheceu em depoimento que errou nesse sentido de para... Ele acabou burlando a contratação, o sistema de licitação, porque ele pegou laranjas para abrir empresas para ele e prestar o serviço para essa autarquia. Eu acho que isso é muito grave. A população de Jacarei pode ter certeza que investigaremos esses fatos até o final. Queremos concluir o relatório o mais breve possível para que o Ministério Público, que nos acompanha nas oitivas, na figura do promotor de justiça, doutor José Luiz Berdinás, que possa instaurar e já dar início ao processo cível e criminal e que a Procuradoria do Município também já se entere desses fatos para iniciar o processo para que esse dinheiro, se realmente desviado, seja devolvido aos cofres públicos o mais rapidamente possível. Bom, tem um pouco mais de tempo, quero falar de um assunto agora. Valmir, vou te copiar aqui porque não deu tempo de... Ontem, na parte da tarde, depois das oitivas das empresas, fui para São Paulo encontrar o prefeito Isaías Santana, a gente foi até o Palácio dos Bandeirantes, onde o prefeito foi assinar, se puderem filmar aqui. Dá para pegar aqui? Está dando? Não, não é? Aqui. Fui com o prefeito Isaías, o secretário de esportes, o Marcelo Fortes, onde ele foi assinar o recebimento de 12 equipamentos para academias ao ar livre, 12 equipamentos para academias ao ar livre na cidade de Jacareí, e agora, provavelmente, até já foi um caminhão junto da prefeitura pegar esses equipamentos lá no Cojo, já devem estar aqui na nossa cidade, agora fazer as obras de infraestrutura e botar essas academias ao ar livre para funcionar. E também tivemos uma missão muito importante, fomos recebidos pelo meu amigo, o deputado Samuel Moreira, que hoje é chefe da Casa Civil, teve 3.500 votos aqui em Jacareí na campanha passada, nós fizemos a campanha dele, e a gente foi cobrar do Samuel um protagonismo maior de Jacareí no Vale do Paraíba. Nós precisamos, levamos três projetos interessantes para a cidade, o primeiro é o término do fórum, a prefeitura já pode dar a contrapartida dela, falta a contrapartida do Estado, saímos muito motivados e satisfeitos com o que ouvimos, e acho que em breve teremos boas notícias contra o término da obra do fórum aqui na cidade. Outro assunto foi o Bom Prato, tem programado para a região do Vale do Paraíba um Bom Prato para ser instalado agora em 2016, e já, e que, e vamos, em 17, perdão, obrigado, Jarese. E como Jacareí é a segunda, a segunda cidade de arrecadação em quase todos os meses do ano do Vale do Paraíba, só perde para São José dos Campos, em muitos dos meses a gente ganha de Pinda e Taubaté, Jacareí tem que ter o protagonismo e a preferência para ser instalado esse Bom Parato. E o terceiro é a doação para o município do imóvel conhecido como Quatro Cantos, que fica ali na Antônio Afonso com a 15 de novembro. Esse imóvel hoje virou uma cracolândia na cidade, o Estado se comprometeu, o Samuel se comprometeu que o Estado pode fazer essa doação para a prefeitura, o prefeito vai fazer a revitalização e entregar para os cidadãos de jacareência. E quero dizer para a população que o nosso gabinete está aberto, a visita de todos, e o nosso telefone é o 3955-2209. Boa tarde a todos. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. a água brasileira e o nosso telefone A água brasileira O que é isso?